Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, o vídeo de hoje, como vocês conferiram, é o vídeo das almôndegas fit que vocês estavam me pedindo para vir trazer a receita. Então, se vocês quiserem conferir a receita dessa almôndega deliciosa e saudável, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos precisar de 1 kg de peito de frango, esse daqui é aquele sassami, que é os filézinhos pequenininhos, 8 colheres de aveia em flocos, ou pode ser farinha de aveia também, 8 colheres de sopa, 2 ovos, de tempero eu vou usar fumaça em pó, pimenta síria, sal, cebola, alho e cebolinha. Você pode colocar o seu tempero a gosto. Vou colocar tudo, então, no processador, para triturar o frango, já com os temperos. E eu vou colocar os temperinhos em pó. Vou colocar a aveia em flocos e o ovo para já ir triturando. E vou acrescentar a cebola, o alho e a cebolinha. Vou colocar os temperos. Agora com o auxílio da colher eu vou ir fazendo bolinhas nem tão pequenas nem tão grandes, umas bolas médias. Se você gosta da almôndega sem aparecer as cebolas, que nem tá no meu caso aqui, você tritura primeiro a cebola, deixa bem trituradinho, pra depois triturar os demais ingredientes. Eu gosto de sentir os pedaços, assim, grandes da cebola, então pra mim, desse jeito que eu mostrei, tá ótimo, né, o jeito que eu faço. E está pronta as almôndegas, deu mais ou menos 23 unidades, vai depender do tamanho que você for fazer. Se você quiser empanar a almôndega, você pode, é só pegar assim uma farinha de aveia e dar umas voltinhas. Se quiser colocar sal ou tempero aqui na farinha de aveia, pode colocar, dar umas voltinhas assim e pronto. E agora é só congelar pela quantidade que vocês vão consumir numa refeição, ou já coloca no forno já pra assar. A almôndega ficou assim, eu coloquei molho de tomate depois e ela ficou bem cozidinha, bem assadinha, uma delícia, muito bem temperada também, ficou muito bom. Então, como vocês conferiram, é muito fácil fazer as almôndegas. O tempo de forno vai depender do seu tipo de forno, você deixa até ficar douradinha. E vocês podem estar colocando os temperinhos que mais gostarem. Ela fica gostosa, muito bem temperada, né? Então, coloque sal, se quiser colocar pimenta, cheiro verde, você pode pôr tudo que quiser. Depois de pronta, você pode colocar um molho da sua preferência. Molho de tomate, molho branco, molho rosé, molho de qualquer jeito, né? Fica uma delícia e essa receita é super fácil de estar fazendo e você pode congelar por até 3 meses no freezer, né? Então, fica uma receita bem prática pra vocês estarem fazendo no dia a dia, né? E não tá saindo muito fora, assim, de uma alimentação mais saudável. Então, se vocês gostaram dessa receita, deixe o seu joinha, se inscrevam aqui abaixo no canal, ative o sininho de notificação pra não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!